Acho que o amor me pegou Tudo que sinto é saudade Longe de você me pedir Quis surgir da minha verdade Foi aí que o meu coração Reclamou a falta de ti Não quero viver de ilusão E quero sofrer solidão Longe de você me pedir Quis surgir da minha maisão Meu amor, o teu lindo sorriso Me fez acordar A vida assim Nem a força do tempo irá desatar O ser de mim Destruiu meu prato e me deu um sorriso De uma vida Transformou meu chão tão carente de amor Em um jardim O teu lindo sorriso me fez acordar A vida assim Nem a força do tempo irá desatar O ser de mim Destruiu meu prato e me deu um sorriso De uma vida assim Transformou meu chão tão carente de amor Em um jardim Acho que o amor me pegou Tudo que sinto é saudade Longe de você me pedir Quis surgir da minha verdade Foi aí que o meu coração Reclamou a falta de ti Não quero viver de ilusão Nem quero sofrer solidão Longe de você me pedir Quis surgir da minha razão Meu amor, o teu lindo sorriso Me fez acordar A vida assim Nem a força do tempo irá desatar O ser de mim Destruiu meu prato e me deu um sorriso De uma vida Transformou meu chão tão carente de amor Em um jardim O teu lindo sorriso me fez acordar A vida assim Nem a força do tempo irá desatar O seu lindo sorriso me fez acordar O seu lindo sorriso me fez acordar Transformou meu chão tão carente de amor Em um jardim Vamo! Maravilha! Bons tempos do pagode Grupo Sensação É isso aí